Olá, se é muito bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo, deixa eu trago aqui no chão. Meu nome é Janderson de Souza e esse aqui é o canal para a noite. Então a gente vai ver se a gente consegue trocar uma ideia, enquanto eu corto aqui um bom e maravilhoso bife de frango. Bom, parece que toda essa situação não tem afetado os marombeiros, né? Porque pouquíssimos canais de maromba estão falando sobre a atual situação e é uma situação complicada. É uma situação assim que a gente não sabe bem como agir e a gente vê pessoas importantes com bastantes seguidores movimentando a vida como se tudo estivesse normal, postando vídeo falando sobre academia, sobre a sua própria academia, sobre seus projetos e tal e não está dando muita importância para tudo isso que está acontecendo. Eu acho meio relativo. A gente já passou por vários processos ultimamente no nosso país aí. Inclusive a gente teve problemas com a política, mais precisamente a gente teve problema com água aí, com uma série de coisas que a gente vem tendo problema no país. E o mundo da maromba no YouTube simplesmente parece que está num mundo paralelo. Não se fala sobre nada. As coisas acontecem, parece que está acontecendo só num submundo. Para a galera da maromba nada está acontecendo. E esse vídeo aqui é mais uma cobrança mesmo. Eu quero saber se... Por que a galera não fala? Por que essas pessoas aí que têm tantos seguidores, né? Milhares e milhares de seguidores. Mas eu acho que dos grandes não tem mais nenhum que tem menos de um milhão de seguidores. Eu acho que só o Gorgonóide. E também foi o único que falou alguma coisa sobre quarentena. Eu não cheguei a ver o vídeo dele não. Mas eu vi que ele postou alguma coisa lá. O que é que não te falam sobre a quarentena ou alguma coisa do tipo. Então é bem complicado, cara. Eu estou... Eu fico ali na porta... Na televisão não dá mais para a gente ver. Porque a situação, quanto mais se agrava, mais medo a televisão põe na gente. E mais restrito a gente quer ficar. Minha mãe já tem mais de 70 anos também. Acaba complicando aqui um pouquinho a situação aqui em casa. Mas... O marombeiro não vai falar sobre nada, sobre isso. Não vai ter um vídeo, não vai ter um vídeo educativo. Não vai ter uma informação aí dizendo aí. Incentivando a galera para ficar em casa. Ou... Eu sei que tem muita gente. Muita gente treinando em academias clandestinas aí. Rio de Janeiro afora. Tem muitas academias clandestinas abertas. E cobrando 5 reais a diário. Eu sei que tem muita gente indo para esses lugares. Pô, isso é grave, cara. Porque... É uma região onde a contaminação é muito grande. Todos os aparelhos passam de mão em mão. Quem tem... Quem treina... Por si só já tem imunidade alta. Então quem tem imunidade alta pode estar com o vírus. Pode estar transmitindo. Mas pode não estar sentindo... Pode não. Provavelmente não está sentindo sintoma nenhum. Entendeu? Tudo isso é complicado. Então... Pô, eu acho que a galera da marombeiro tinha que dar um pouquinho mais de atenção. Para essa... Para essa nossa atual situação aí. Já que a gente quase sempre não fala de nada. A gente está sempre agindo como se... A gente vivesse num mundo paralelo. É... Não necessário a gente, né? Mas a galera aí... Poderosa da maromba aí... Da plataforma... Não fala sobre o assunto. Está cada um tratando da... Das suas coisas pessoal como se nada estivesse acontecendo. E eu... Eu acho preocupante. E esse aí vai ser o vídeo de hoje. Eu decidi fazer esse vídeo aqui bem rápido. Do... Na verdade é... É uma cobrança, né? Cara... A galera tem que estar mais atenta aí. Tentar ajudar a população de maneira mais direta. A gente... A gente já incentiva muita gente com os nossos projetos aí. É... Muita gente que... Que desanima... Que desanima por causa de um monte de coisa. Que não acredita. A pessoa acha que não pode ter um físico legal. A gente incentiva as pessoas. A gente tem muita coisa boa aqui. A plataforma tem muita coisa boa. Os marombeiros de plantão aqui. Que tem canal. Tem muita coisa boa. Porém... A gente está... Talvez o poder financeiro deve estar tomando um pouquinho mais de conta. Dessa galera que não está falando sobre o assunto. Então... Eu queria fazer essa cobrança aqui de maneira formal. Estou sem tempo para gravar vídeo atualmente. Tem que ajudar minha mãe. E tal. E... E... E é isso. Queria ver se... Se esse vídeo consegue atingir uma quantidade de pessoas aí. Bem relevante. E que eles comecem a falar sobre isso. Tem... Tem o... Eu até vi também ter um rapaz. Que ele é médico também. E atleta. Ele falou também sobre esse assunto. Mas são pouquíssimos. Geralmente os menores. Os... Os canais pequenos de maromba são os que estão falando mais sobre o assunto. E os grandes estão tratando isso. Na verdade não estão tratando. Estão levando a vida normal. Estão postando vídeo. Ah... Meu carro. Minha casa. Ah... O quintal perfeito para fazer academia não sei o que. Porque... O momento é de... De... De refletir. E a situação está bem complicada aí. Então é isso aí galera. Esse é o vídeo de hoje. Não tão... Maneiro e animado como de sempre. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou... Temperar. E comer... Aquele franguinho. Que a gente está muito acostumado a comer. E... É nóis. Obrigado. Se você assistiu o vídeo até aqui. Deixa o seu like aí. E se inscreve no canal. 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 A CIDADE NO BRASIL